Abertura O gato no ar está sozinho esta noite Já que não querem saber se estou bem, se estou mal Eu sou só como um gato na noite Eu vou fazer arder o vosso cinto de natal Sou o gato vingativo da noite A vingança do gato da noite Cataclijo Não sou capaz, não sou capaz Eu não quero sofrer, estou sozinho e com frio Tanta raiva de nada serviu Vou ter de ir para casa, tentar compreender E amanhã um novo dia vai ser Vamos para casa, Plague Plague, vamos Plague? Plague! Ai, quem me der a ajudar-te E poder transformar-te Mas não dá, Adriane, podes ver Já estou como o Edir Não tenho nada para digerir Estou fraquinho, sem nada para comer As aventuras de Ladybug Do Disney Channel